O futuro começou. Bem-vindo ao Grupo Suprema. Na Suprema, temos mais de 100 anos de experiência na vanguarda do mercado das impermeabilizações. O nosso espírito inovador e o compromisso com a qualidade continuam a impulsionar-nos para explorar novos produtos nos nossos 18 centros de pesquisas e desenvolvimento. E agora renovamos a nossa gama de produtos para piscinas passando a chamar-se Suprema Pool. Com a Suprema Pool, oferecemos-lhe a mais ampla gama de cores do mercado, designs exclusivos e texturas que fornecem uma experiência sensorial única. Todas as nossas membranas, constituídas por 4 camadas reforçadas por uma armadura de poliéster, são produzidas nas nossas fábricas, onde utilizamos um sistema de fábrico único através de indução. Os nossos laboratórios aperfeiçoaram a formulação de toda a gama Suprema Pool, incorporando um verniz único nas 4 camadas. Esta inovação traduz-se numa maior durabilidade, maior resistência a químicos, tais como cloro, pH ou bromo e uma maior longevidade da cor. Garante também uma maior resistência contra manchas e micro-organismos, juntamente com a incorporação de um tratamento especial BioShield. Para além disso, as nossas membranas são resistentes aos raios UV e a sua flexibilidade permite uma soldadura fácil. Na Suprema, estamos empenhados em proteger o ambiente. É por isso que as nossas fábricas de membranas para piscinas cumprem a certificação ISO 14001 para sistemas de gestão ambiental. Na Suprema, terá sempre à sua disposição uma equipa comercial e técnica dedicada para lhe garantir o suporte e formação necessários para todos os seus projetos de piscinas. Suprema Pool Let's Go Swimming Let's Go Swimming Let's Go Swimming Let's Go Swadım Let's Go Swimming Let's Go Swimming Obrigado.